E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é... Venda! Passamos ao lote número 4, um Chevrolet Spin 1.8 MTLT 2015, modelou 2016. Spin lote número 4, eu inicio na Spin com uma oferta para R$ 28.100. R$ 28.100 pela Spin, eu tenho uma oferta, tenho R$ 28.100, R$ 28.100, R$ 28.100. R$ 28.100 pela Spin, eu tenho uma oferta, R$ 28.100. R$ 28.100 é um Chevrolet Spin 1.8 MTLT 2015, modelo 2016. Um veículo com ar, vidro, direção. É o lote número 4 do nosso pregão, eu tenho R$ 28.600. R$ 28.600 pela Spin, eu tenho agora R$ 28.600. Preciso evoluir apenas mais um lance para autorizar a venda. Preciso de mais uma oferta nessa Spin para poder vender. Alguém mais, sem interesse, fazer alguma oferta superior a R$ 28.600 pela Spin? É o lote número 4, alguém mais, sem interesse? R$ 28.600, eu tenho, preciso de mais uma oferta. R$ 29.100. R$ 29.100? R$ 29.100, eu tenho R$ 29.100. R$ 29.100, R$ 29.100. R$ 29.100 na Spin, alguém mais? R$ 29.100, uma? R$ 29.000 na Spin, duas? R$ 29.100, sofre. Na sequência, o lote número 7, é um Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex 2010, modelo 2011. Fiesta lote número 7, eu tenho uma oferta no Fiesta para R$ 18.500. R$ 18.500, pelo Ford Fiesta, eu tenho R$ 19.000. R$ 19.000, está no online, eu tenho R$ 19.000. R$ 19.000, R$ 19.000, R$ 19.000. R$ 19.500, R$ 19.500, R$ 19.500, R$ 19.500, eu tenho alguma oferta no Fiesta, eu tenho R$ 19.500. R$ 19.500, R$ 19.500, R$ 19.500. Alguém mais, sem interesse, fazer alguma oferta superior a R$ 19.500 do Fiesta? R$ 19.500, eu tenho acumulância, e estou autorizado à venda. Alguém mais, sem interesse, no lote número 7? R$ 19.500. Uma. R$ 19.500. Duas. R$ 19.500, senhores, alguém mais? Vendido R$ 19.500. Vamos ao lote número 12, é um Volkswagen Saveiro. 2015, número 2016, Saveiro, lote número 12. Eu inicio na Saveiro com R$ 29.300, R$ 29.300, pelo lote número 12, eu tenho R$ 29.800, R$ 29.800, R$ 29.800, R$ 29.800, R$ 29.800, eu tenho alguma oferta agora R$ 30.300, R$ 30.300, na Saveiro eu tenho alguma oferta, eu tenho R$ 31.300, R$ 31.300, no Volkswagen Saveiro, lote número 12, eu tenho alguma oferta R$ 31.300, e estou autorizado à venda. R$ 31.800, agora eu tenho alguma oferta pelo lote número 12, eu lancei R$ 31.800, 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 alguém mais? R$ 31.800, R$ 31.800, vamos para o lote número 49, senhores, lote número 49, nós temos um Volkswagen R$ 13.180, é um Euro 3 Worker, ano 2010, modelo 2011. Quanto que eu sinto para esse caminhão, senhores, esse Volkswagen R$ 13.180, tenho já oferta de R$ 96.500, R$ 96.500, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 96.500, R$ 96.500, R$ 96.500, eu tenho R$ 97.500, R$ 97.500, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 97.500, R$ 97.500, senhores, eu tenho e vou vender R$ 97.500, eu tenho R$ 98.500, agora. R$ 98.500, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 98.500, eu tenho R$ 99.500, R$ 99.500, R$ 99.500, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 99.500, R$ 99.500, R$ 99.500, uma, R$ 99.500, duas, R$ 99.500, senhores, alguém mais? R$ 99.500, vendido. Vamos para o lote número 53 Nós temos um Fiat Palio Essence Ano 2012, modelo 2013 Quanto gostamos para esse palio, os senhores têm uma oferta de R$ 17.600 R$ 17.600 e quanto mais, os senhores, eu tenho R$ 17.600 R$ 17.600, R$ 17.600, R$ 17.600 R$ 17.600 e quanto mais, eu tenho R$ 17.600 R$ 17.600, os senhores, eu tenho Fiat Palio Essence Ano 2012, modelo 2013 Tem agora R$ 18.100 R$ 18.100 e quanto mais, os senhores, eu tenho R$ 18.100 R$ 18.100, R$ 18.100, R$ 18.600 R$ 18.600 e quanto mais, os senhores, eu tenho R$ 18.600 R$ 19.100 agora R$ 19.100, os senhores, eu tenho, estou autorizado a venda R$ 19.100, os senhores, eu já posso vender R$ 19.100, uma 19.100, senhores, eu tenho, vou vender a fita e palescência, ano 2012, modelo 2013, 19.600 agora, 19.600, 19.600 e quanto mais eu tenho 19.600, 19.600, uma, 19.600, senhores, eu tenho, vou vender a fita e palescência, ano 2012, modelo 2013, 19.600, duas, 19.600 e agora 20.100, 20.100, 20.100, quanto mais, senhores, eu tenho 20.100, 20.100, uma, 20.100, senhores, eu tenho, vou vender a fita e palescência, ano 2012, modelo 2013, 20.100, duas, 20.100, senhores, alguém mais, 20.100, vendido. Vamos para o lote número 62, nós temos um Volkswagen Upmove, ano 2014, modelo 2015, tenho já uma oferta de 18.700, 18.700 e quanto mais, senhores, eu tenho 18.700, 18.700, 18.700, 18.700, 18.700, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda, 19.200, 19.200, oferta presencial, 19.300, 19.300, 19.300, 19.200, desculpe, 19.700, eu tenho agora um, só corrigindo o presencial, 19.300, 19.300, 19.300 e quanto mais, senhores, eu tenho 19.300, 19.300, 19.300, 19.300, 19.300, 19.300 e quanto mais, senhores, eu tenho 19.300, 19.300, 19.300, senhores, eu tenho, vou vender 19.300, 19.300, 19.300, senhores, eu tenho, vou vender 19.800, 19.800, 19.800, 19.800, senhores, eu tenho, vou vender 19.800, 19.800, 19.800, uma, 19.000, tenho agora 20.300, 20.300, 20.300, 20.300, oferta presencial, senhores, eu tenho 20.300, 20.300, senhores, eu tenho, vou vender 20.300, uma, 20.300, 20.300, senhores, eu tenho, vou vender a Volkswagen Up, ano 2014, modelo 2015, tem agora 20.800, 20.800, 20.800, 20.800, e quanto mais, eu tenho 21.300, 21.300, 21.300, 21.300, e quanto mais, senhores, eu tenho 21.300, 21.300, uma, 21.300, senhores, eu tenho, vou vender a Volkswagen Up, tem agora 21.800, 21.800, 21.800, 21.800, tenho 22.300, 22.300, 22.300, 22.300, e quanto mais, eu tenho 22.300, 22.300, 22.300, uma, 22.300, senhores, eu tenho, vou vender a Volkswagen Up, ano 2014, modelo 2015, e 15, senhores, eu vou vender por 22.300, 22.300, duas, 22.300, é sua oferta.